Tá marcado, tá marcado, Wanderson consegue chegar no fundo, boa jogada, bateu, cruzado, gol, gol! O que você fala? Porque o Dodô vai levar bronca nesse passe que ele deu de presente pro Almano Patrick, olha o golaço! Defesa do Santos, mas o Colorado segue em cima, Wanderson, triangulação pro Enner Valencia! Frente, bola tocada pro Wanderson, pintou mais um! Aí ele faz o toque atrás, clareou, Bustos, vem a pancada! Gol! Perda pro Enner Valencia, Maurício passa, ele puxa pra dentro, solta a pancada! Gol! Vem de novo, volta pro Luiz Adriano, primeira dele, invadiu a grande era, pintou mais um! Bola de curva na segunda, a trave, vai sobrar pro Thomas Rincón! Wilri Alberto, procura alguém, devolveu no Medenilson, bolão pro Wilri Alberto na cara do gol! Gol! Olha a virada de jogo do Saravia, deu no pé do Patrick, encaixou pro Wilri Alberto! Olha ele aí! Frente, adianta Tyson, leva a melhor sobre Felipe Luiz, partiu pra fazer o primeiro dele, bateu o tá... Gol! O Inter com o Wilri Alberto, o espaço foi dado, a posição ilegal, ele bateu! Sofre falta, vai pra cobrança o Moisés, joga perigo, goza pra cabeçada do Dourado! Gol! O Inter Nacional! O Wilri, arrancou bem, tocou o bolão do Wilri pro Caio, Caio ficou na cara do goleiro e... Gol! Caiu! Caiu, mas espirrou. Vem aí a cobrança do escanteio, olha a chance do gol! Bueno. Errou, Vitor Bueno, olha a sobra de bala pro Yuri! Gol! Saiu o terceiro! E Yuri Alpeglo, enfiou boa bola pro Wilri Alberto na cara do goleiro, driblou e meteu pro gol! Gol! Outra bola pro Wilri Alberto, o Daniel perdeu o lance e o Wilri Alberto bateu pro gol! Sai o levantamento Rodineano Inter... Cuesta Chega com tudo no mergulho No peixinho Zala Olhando só para a bola Autorizado o bateu É gol Do Inter Andenilson Talado sem distância Chega a dar mais uma vez Com o perigo O Gagliardo deixou passar A chance Voltou Gol Do Inter Gagliardo Ele deixa passar Voltou E está lá Olhe o gol Olhe o gol Olha a chegada mais uma vez Para fazer Para fazer Pelo meio Está lá Gol Internacional Baixo se posicionou Hernando está dentro da grande área Se desloca o cruzamento Hernando Gol Está Hernando Jordi saiu e não achou nada Ficou no mesa Internacional 1 Vasco 0 Focô Valdívia Vem para a entrada da área Tentativa do Internacional No toque de bola Sacha bateu para o gol Gol Valdívia ganhou Tocou com o Dourado Sacha Luan dava condição Bom passo do Vitinho Para o Eduardo Sacha Eduardo Sacha Marca o segundo Alex Faz o cruzamento Lisandro Gol Ultrapassagem pela esquerda O cruzamento Lisandro Vem nas costas Veja mais uma vez Lisandro Lopes Valdívia Bateu para o gol Gol Do Vasco Para você curtir de novo Lindo chute do Valdívia Entrou no ângulo Quatro Inter Zero Vasco Inter é perigoso Lisandro Pede o cruzamento Valdívia também Newton Gol Sensacional Veja ele se posiciona Pega na veia Soltou Numa noite de goleada Numa noite Partiu Anderson Caprichou no cruzamento Na trave Gol É Tinha condição legal Vem atrás da marcação Jordi saldo gol No tempo Cruzamento do Anderson Na cabeça de Lisandro Lopes